Talvez o que eu vou te contar seja difícil de acreditar e convenhamos, é um verdadeiro tapa na cara de muita gente. Eu vou fazer um comparativo entre o filho mais velho e o filho mais novo de Alberto Morillas. Tá curioso pra saber qual é o filho mais querido? Então já deixa aí o seu like e vem comigo. E aí, pessoa cheirosa, beleza? Seja muito bem-vindo ao Fragrance Express. Meu nome é Alisson Abreu e eu tô aqui pra ajudar você a escolher o seu próximo perfume. E hoje eu resolvi trazer um curioso caso de dois perfumes de nacionalidades bem diferentes, bem distantes, mas que são filhos do mesmo pai. E quem é esse pai? O pai dos perfumes aquáticos. Criador de Aqua de Dior, CK1, 22 Men, Office for Men... Não, esse aí a gente finge que não existe, né? Mas enfim, o homem é simplesmente um dos perfumistas mais importantes do nosso tempo, Alberto Morillas. E no ano passado ele se superou novamente trazendo o Aqua de Dior Profundo, fragrância eleita por muita gente, inclusive eu, como um dos melhores perfumes de 2020 dentro da sua proposta. Afinal, ele foi a ponta de lança de uma onda que tomou conta da perfumaria, o Acorde Azul Profundo. Convenhamos, de tudo que saiu nessa tendência do ano passado, o perfume de Giorgio Armani foi de longe o melhor de todos graças à recente criação da Firminich. A nota de Acosone, que é nada mais, nada menos que uma versão 2.0 do Calone, a famigerada matéria-prima, que é uma verdadeira loteria da perfumaria. Afinal, a chance de fragrâncias com o Calone trazerem a sensação de clara de ovo na pele sempre existe e acontece da forma mais aleatória possível. Eu já tive problemas graves com o Calone em algumas fragrâncias, como o Invictus Aqua 2016 e com o Avon Musk mais Freezy, que ora traz a sensação de clara de ovo, ora não. É um negócio bem difícil de entender. E em muitas outras fragrâncias aquáticas, o Calone não me afetou em nada. Ou seja, o problema do Calone não tem a ver só com a sensibilidade do olfato de cada pessoa, e sim com a compatibilidade de cada fragrância que você experimentar. Ter tido problema com uma não significa que nenhum perfume que tenha Calone vai virar um O de Albumina na sua pele. E aparentemente o Acosone da Firminich surgiu para resolver esse problema. Seria o fim do cheiro de ovo, que arruina fragrâncias maravilhosas para alguns inafortunados narizes. Pelo menos eu acreditava que era isso que teria acontecido, já que no Maravilhoso Profundo eu não senti nenhum indício desse cheiro, e no Malbec Bleu também não. Quando eu fiz a resenha do Aqua de Jó, lá no lançamento, eu não testemunhei muita gente reclamando desse cheiro de clara de ovo também. Mas, eu fiquei muito surpreso com a quantidade de comentários de pessoas que sentiram esse cheiro de clara de ovo no novo Malbec Bleu. Surpreso mesmo, porque, felizmente pra mim, ele funcionou tão bem quanto o seu primo italiano. Tem muita gente dizendo que o Malbec tem muito Calone. Gente, o Malbec Bleu não tem Calone. Não faz o menor sentido o Boticário ter uma nota redundante com uma matéria-prima nova exclusiva que ela certamente pagou caro para utilizar no seu perfume. O que acontece é que, infelizmente, o tal do Acosone não é tão à prova de dar shabu assim, né? Então, já fica um primeiro aviso. Embora eu tenha tido uma excelente experiência com esses dois perfumes, você deve ter cuidado, não deve comprar nenhum dos dois sem testar antes. Principalmente o importado, cujo frasco desse tamanho o preço passa de 500 paus. É um preço um pouquinho salgado, mas é um dos poucos perfumes importados que justifica o seu preço, porque o bicho é bom mesmo. Ou pelo menos justificava, né? Porque com o surgimento do Malbec Bleu, isso vai ter que ser reconversado com a gente. Ah tá, agora você vai dizer que esse perfume aí do Boticário tem a mesma qualidade de um perfume importado da Armani que custa mais de 500 reais? Vou sim! O Malbec Bleu tem a mesma qualidade do Acu de Jó Profondo que custa quatro vezes mais. E eu digo mais, no teste cego aqui em casa, a patroa gostou mais do Malbec do que do Armani. Em termos de performance, os perfumes são muito parelhos. Em termos de proposta de uso, eles são muito parelhos. Em termos de qualidade de matéria-prima, eles são iguais. Também pudera, né? O criador do perfume é o mesmo e a matéria-prima mais importante do acorde desses perfumes também. Você aí que sofre de síndrome de vira-lata e não consegue aceitar que o Boticário, quando quer, faz perfumes com a mesma qualidade de grandes grifes internacionais, aceita que dói menos. Mas Alice, então o Malbec Bleu é uma cópia do Acu de Jó Profundo? Não. Na verdade, eu diria que ele tá mais pra uma... Versão brasileira Hermit Richards. O Acu de Jó é um perfume que pende mais pro lado cítrico, levemente mineral, enquanto o Bleu, que poderia se chamar Profundo se o Boticário tivesse cara de pau o suficiente, tem de forma muito evidente o DNA da linha Malbec, com o seu icônico acorde levemente amadeirado, com características deliciosamente vínicas de quem usa na sua composição um álcool único no mundo da perfumaria. Ou seja, os perfumes são muito próximos, mas possuem diferenças perceptíveis até ao olfato mais desatento. Independente disso, eles são o tipo de perfume que vão disputar no tapa a sua preferência dentro da ocasião de uso que eles se encaixam, que aliás são muitas. Ambos são fragrâncias muito versáteis. Tudo bem que por ser mais cítrico, o Acu de Jó consegue ser usado em temperaturas um pouquinho mais altas do que o Malbec, que é mais amadeirado. Mas independente disso, você pode chiar o quanto quiser, mas em termos de qualidade e agradabilidade, os dois estão no mesmo patamar. O que não dá pra dizer no quesito custo-benefício, né? Onde o Malbec por R$165 nada de braçada. Então, eu falo com toda tranquilidade e convicção do mundo pra você. O Malbec Bleu é sim uma ótima alternativa nacional ao perfume da Armani. Como eu falei na introdução, um verdadeiro tapa na cara de quem não reconhece a qualidade do que se produz aqui. Alisson, então o Malbec Bleu é candidato a melhor perfume de 2021? Com certeza. Tirando essa questão da loteria da clara de ovo, ele é um ótimo perfume. Mas, curiosamente, ele não entra na minha lista dos cinco favoritos da linha Malbec. Talvez, se fosse um top 7, ele até teria chance. Mas, eu quero saber a sua opinião. Se você conhece os dois, conta aí o que você acha e se eles estão pau a pau mesmo ou não. E se você foi um azarado que sentiu cheiro de ovo, chora aí nos comentários também. Sinto muito pelo seu azar com o Kalani. Eu sei como é que é. E se você curtiu esse vídeo e quer que eu traga um vídeo especial sobre o bonde do azul profundo, eu quero ver esse vídeo bater os mil likes. Dá essa força aí que eu junto tudo que eu tenho aqui e te conto, beleza? Enquanto o vídeo não sai, dá um confere nessa playlist aqui com todas as resenhas que eu já fiz do bonde do azul profundo. Por hoje, é isso aí, pessoa cheirosa. Um grande abraço e até a próxima.